Sem querer, querendo eu te liguei Descou sozinho Meu cérebro lá tá com problema Uma hora dessa por sinal desculpa Mas a que me atendeu escuta Se passar de um minuto Pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade, da gente fazendo amor Sem querer, querendo eu te liguei, discorro sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa, por sinal, desculpa E já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade, da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade, da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade, da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade, da gente fazendo amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arruma as minhas malas, eu tô caindo forte Você não percebeu, mas espriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não sou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor, uô, uô A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não sou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor, uô, uô, uô É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arruma as minhas malas, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas espriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não sou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor, uô, uô A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não sou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor, uô, uô Sucesso! Anha Almeida e Paulinha Mas agora vê se diz que tá mudada Aposentou o corpo Não quer mais saber de algo Disse que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe, pela avó Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando Farra, festas e falada Pra curar a desilusão E por uma boa causa Todas as duras feitas serão perdoada Sua saudade maltratava Lembrar da boca que era sua Duvido você não tomam Quando ouvir o rádio mandam Tumba da esquina dessa rua Duvido você não tomam Quando a saudade maltratava Lembrar da boca que era sua Duvido você não tomam Quando ouvir o rádio mandam Tumba da esquina dessa rua Duvido você não tomam Mas agora vem Diz que tá mudada Aposentou o corpo Não quer mais saber de algo Disse que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe, pela avó Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando Farra, festas e falada Pra curar a desilusão E por uma boa causa Todas as duras feitas serão perdoada Quando a saudade maltratava Quando a saudade maltratava Lembrar da boca que era sua Duvido você não tomam Quando ouvir o rádio mandam Tumba da esquina dessa rua Duvido você não tomam Quando a saudade maltratava Lembrar da boca que era sua Duvido você não tomam Quando ouvir o rádio mandam Num vale da esquina dessa rua Duvido você não tomam Duvido você não tomam Duvido você não tomam Duvido você não tomam Aqui dentro de mim Eu nunca imaginei Que estaria assim Olha, eu sou casado Eu sei que estou errado Mas você me faz bem Então vamos além Se ela já não me acorda Com o beijo na boca Você diz que sou linda Elogia a minha roupa Se ela já não me ama Como antigamente E você me deseja E só pensa na gente Querer não é poder Para de provocar Você tá tirando Minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente Estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se lá no túde Fico com você Se eu não fosse fiel Talvez a gente Estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se lá no túde Fico com você Querer não é poder Para de provocar Você tá tirando Minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Se eu não fosse fiel Talvez a gente Estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se lá no túde Fico com você Se eu não fosse fiel Se eu não fosse fiel Talvez a gente Estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se lá no túde Fico com você Se eu não fosse fiel Se eu não fosse fiel Talvez a gente Estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se lá no túde Fico com você Se eu não fosse fiel Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia E as ligações de amigas Não eram normais Que mentia Sobre os seus encontros Casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa E brincadeira sem graça Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falto te comprar Num book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falto te comprar Num book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Na cama Não tô mais bandida Mas o meu coração Te amia Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfia Eu sabia Eu sabia Disse que ia doer cedo Que grande mentira Eu sabia E as ligações de amigas Não eram normais E mentia Sobre os seus encontros Casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que a sua beleza Te amia Por isso era boa Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falto te comprar Num book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Oi, tudo bem, há quanto tempo eu não te via, resolvi te visitar Nos seus sonhos, será que te assustei, estava morrendo de saudade E logo a gente volta pra ir a lidar, de não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonho, é que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui, além de nós, e estamos só Hoje eu reparei no seu batom, vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom, e o sorriso lindo que só você tem Viu, eu reparei em tudo, um bebe tá me estranhando Eu já te perdi uma vez, não posso te perder de novo, nem sonho Oi, tudo bem, há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar, nos seus sonhos Será que te assustei, estava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos, sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui, além de nós, e estamos só Hoje eu reparei no seu batom, vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom, e o sorriso lindo que só você tem Viu, eu reparei em tudo, um bebe tá me estranhando Eu já te perdi uma vez, não posso te perder de novo Hoje eu reparei no seu batom, vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom, e o sorriso lindo que só você tem Viu, eu reparei em tudo, um bebe tá me estranhando Eu já te perdi uma vez, não posso te perder de novo Viu, eu reparei em tudo, um bebe tá me estranhando E é você quem eu amo É você quem eu quero, te espero Só vou fazer com você E é você quem eu amo É você quem eu quero, te espero Só vou fazer com você Isso é Paulinha Santos Gravando tudo ao vivo em estúdio Clique 7 Se bora maestro Jô Eu já falei pra você Que eu não consigo esquecer o seu beijo Você precisa entender Que eu te amo e te quero E jamais vou esquecer do seu cheiro Você precisa entender Eu já falei pra você Que eu não consigo esquecer o seu beijo Você precisa entender Que eu te amo e te quero E jamais vou esquecer o seu cheiro Tudo me lembra você E eu vou te amar Vou ser feliz com você E eu vou te amar Vou ser fiel a você E é você quem eu amo É você quem eu quero, te espero Só vou fazer com você E é você quem eu amo É você quem eu quero, te espero Só vou fazer com você Amor, amor 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 Amor, amor Amor, amor Amor, amor Só vou fazer com você Amor, amor 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 Só vou fazer com você Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor